Girafa Girafa Oi As cartas dele Girafa pilotizada Cala a boca Quem é a orra Tem dois, tem dois chitagas Que isso? Já vai começar assim? Vai Zod Por que que ele me bloqueou e voltou? Calma Tá Lilo, tu sabe se o vagabundo jogar Não pode falar Não pode falar Não dá pra fazer aquele bagulho Ah eu falei pra você que não tinha aquele bagulho de jogar duas iguais? Não, mas tem como Antes de entrar no lobby Tem como você escolher as regras Ih, o Lilo não tem verde hein Tô de boa Cadê sua foto Gal? É sério Vamos ver É sério Tô entalado aqui Essa musiquinha de tango É bom Eita porra Compra Iá, compra Iá Vai logo Iá fila da puta Uh Graças a Deus Ah malandragem vagabundo Não Entraia Não Eu queria sempre dar sacana Os caras não se sinais de plantamento Não se dá café não Os caras não se dá café não Eu não conheço Coisa puta Não tem aparelho Quer que eu fale a carta do Fabrício? Não, 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 ou, ou! Fala! Que que é isso? Você sabe do pessoal aqui? E a nossa de canalha comigo E a nossa de canalha comigo Você tá com cara Faz a good Vem, vai na pasta, vai na calma, filho Como é que o pessoal tá esse bagulho aí? Que bagulho? Não, é Uno Que isso? E aí, Liro O jogo não acabará hoje, Liro Vai acabar sim Que isso, briga? Que que aconteceu? Que isso? Caraca, perdeu alguma coisa aí que eu não entendi? Ué, é o que aquele bug de briga ali Ah, eu não sei Valeu! Que cara do caralho Eu não entendi nada Ó, ganhou um novo logo aqui Um item Você desbloqueou um novo item design E a outra Que que é esse item design? Oi, Liro Próxima partida Ah, você saiu, Liro Caralho, entrou com Milão Tô com Milão Ó, Liro, para de ser assim E agora? Como é que faz, Léo? Isso aí, fecha o jogo e volta Aquele cão sai Aquele cão sai O Liro é muito vacilão Ih, pior que eu fiquei Você tem que sair também, né? Eu vou tentar Eu vou tentar E aí vem lá com o cabelo Aqui, Girafa, tá vendo a tela? Tô vendo Aqui só as regras que dá pra colocar Olha Ó, jogue um com sete Para trocar mãos Jogue o zero para que as mãos passam para as mãos Jogue uma carta fora de tudo Se a última carta for idêntica Aquela que você tem Se você tem que comprar uma carta Se você tem que jogar Pera aí Por favor, os caras Olha os caras E os caras não devem ter que ser lá Uma vez, pô Tem consciência também, né? Vou levar os caras com o meio Lá que eu ventei Eu liguei uma foto Eu estava lá do outro lado Aceita Léo Ficou Ficou Foi mal? Tava personalizando meu tabuleiro Eu só Gosto disso Assim development era Apronota Ele falou assim Eu não passei no teste Ele deu uma arma E aí deu certo Não sei se Ele vencei todo Ele vencei Rapaz Se eu puder ainda Aí eu senti o cara Quando ele O cara não está Tá entrando Eu mandei ler o convite. Eu não faço para segurar sem esporte, mas é só vocês. Aí, beleza. Vai dar uma paniqueira e você vai gravar um dia. Eu vou colocar em casquinha. Eu vou gravar aqui em pó também. Tá tendo reunião dos porteiros. Não, mas tranquilo. Nós já todo mundo tem que ir embalar. Eu acho que não tem medo. Já, podia haver umas várias. Tem que fazer chegar aqui. O que aconteceu em casa? O que aconteceu em casa? O que aconteceu em casa? Tem que fazer um boiço. O que aconteceu em casa? 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 Ele já sabia onde apertava a UNO, os bagulho tudo. Aparece na tela, mano. Tá bom. Mas eu não vi nada, ainda eu tenho. Mano, fica um bagulho piscando, Uno, na tela. Eita. O problema já começa. Caralho, que porra, mano. Vocês estão metendo louco desse jeito comigo mesmo. Pô, mas por que que eu não consigo apertar? Por que que eu não consigo apertar? Eu tinha o mais quatro e não consegui jogar. Não, porque mais dois é com mais dois, mais quatro é com mais quatro. Ah, eu não sei o que eu ia fazer. Vai se fuder, vai se fuder. Não vem pra cá, não. Ah, pelo amor de Deus, cara, vocês são os fusão do caralho. Aí, agora tu taca mais dois dele, pô. Que é isso? Você faz isso, mas... Ele vai tomar no cu mesmo. Caralho. Ô, Leo. Oi. Apesar de eu vou te mandar mais quatro aí, viu? Fica esperto. Ah, obrigado. Ih, fusão. Ih, ele sabe jogar, olha lá. Eu não entendi nada. Você entendeu isso aqui, girafa? Ah, tá bom. Tá bom, tenta lá agora. Eu juro por... Mano, eu juro pela minha vida. O que que é isso? Eu não sei. Eu cliquei em desafio, aí aconteceu alguma coisa, eu vi suas cartas, e você ganhou mais cartas. Viu minhas cartas? É. Viu, mano, dá pra ver. O bagulho roubado, que são os pau no cu, velho. Esse cara me nem guarda. Eu não sei jogar essa porra desse jogo, tá? Eu vou desinstalar esse caralho. Para, não. Ele pode, não. Ele tem cartas, deve ser cartas, tá doidado. Olha lá, esse vagabudo. Eu não sei onde aperto ali, para dar bagulho nele. Eu vou ficar com o dedo aqui em cima, aqui já clicando. É. E esse pronto? Tchau. Tchau, Zoya. Joga aí. É, a tua ele não vem, então. Vamos continuar a tua. Poxa, ele só pode comprar uma carta, se não vier, tá? É, é, é. É isso mesmo. Vem a tua, moleque. Canalhas. Caralhas. Eu acho que fica lá, eu vou pegar lá, eu vou pegar mais outra. Ele deve estar com quatro balas, esse vagabundo. Isso não é um seis ou é um nove? É um seis, né, mano? Oh, Iá. Pega a carta, Iá. Vai comilão. Comilão. Ah, ufa. Pô no cu, velho. Bombardo, arrompendo. Paco. É, casalho. Aqui tu não vai ganhar não, seu vagabundo. Comprar o, Valeiro. Eu sei que vocês ainda tem. Ó. Vai, Iá. Pô, tipo, cabelzeira, né? Mas não podia. Vai, Iá. Eu tava dando em dinheiro pra dar. Ah, pesado. Ah, pesado. Não, filha da puta. Sou eu? É. Anequim. ALEEEE! ALEEEE! Cuco, comilão do caralho. Você já bloqueado. Vai comilão. Fazer muito. Comilão não tem verde, hein? Ah, que isso, cara. Ah, que isso, Gal. Azul e verde. Tira o do Liro. Coloca o mais cinco aí, cara. Finalmente, vença. Vou ter que ser obrigado, cara. Boa. Boa, cara. Boa, cara. Boa. Coimilão. Pega tudo. Puta que pariu, velho. Tenta pegando as cartas até de novo. Tá enchendo tudo. Boa. Match azul. Falou? Cancelou. Vai, Lid. Compro. Que atale. Puta que pariu. ele se pega. Na primeira, mano, vai se fazer. Ai. Chegar ali e tirar as cards, tá bom. Tirar a card e fazer a limpeza. Boa, Leonardo Prado! Oh! Calma aí, Comilão! Que brincadeira é essa? Isso não é sadinho. Ele vai jogar, Zodia. Calma. Ai, caralho. Que carta que é dele? Que desafio, pelo amor de Deus. Ai. Azul, Zodia. Joga azul, mano. Ai, eu pensei em fazer um negócio aqui, mas... Pelo bem do jogo, não vai acabar agora não, essa porra. Porra! Caraca! Eu tava aguardando pra mim ganhar, mas não vai dar, cara. É emocionante. Comprar mais. Puta que pariu! Escolha a cor. Ah, ele já tem vermelho. Ele quer vermelho. Beleza. Temos a informação. Temos a informação. Isso aqui pariu. Troca aí a porra! Troca, Zuzu! Eu não consigo. Joga um três! Calma, calma, calma. Perdemos, mano. Maldito! É dentro! Não sai, não sai, não sai, não sai. Não sai, porra. Não, o contrato é de investimento. Tem que ter acesso. Mano, eu tinha um negócio ali, mas eu fiquei com medo daí a trolar, velho. Tinha que ter jogado o Moon 4, mas se fosse juntar outra cor, mano, que era pra mim trocar. Vai, pegando. Quem é? Tinha. 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 Não deu? Deve ficar com o Milão e o Super Mulher com as coisas. Ele deve ficar com as cartas todas ali, esse vagabundo. É! Que uou! Uou, p***! Tudo bem, tudo bem! Tudo bem, tudo bem! Eita, Camilão! Calma aí! Tudo bem, tudo bem! Tudo bem, tudo bem! Tudo bem! Era o que eu tinha, cara! Comprava, mano! Caralho! Caralho! Invete essa porra desse jogo, Lilo! Invete um jogo pra não meter, cata em cima dele! Que iiii! Então é assim, né, mano? Toma! Caralho! Vai ser bloqueado, meu! Valeu! Caralho! É o Camilão, não adianta! Ai, porra... Não adianta! Se ele já escolh Brincel! É o Camilão! Não adianta que seja mal! Não adianta que seja mal! Ah, pelo amor de Deus, cara! Para que porra, Camilão! Você é um cara legal! Porra, esse jogo tá acabando muito rápido, véi. Ah, Camilão, você é muito bom pra mim. É, gente, o Pinocchio jantei. Eu vou estar na live dele, Lino, calma. Camilão, faz a boa, Camilão. Não! Filho da puta! Ele ganhou. Puta que pariu! Filho da puta, Camilão. Filho da puta. Porra! Não! Comra, Lino. Isso, eu tô... Isso, eu tô... Tinha engraçado, foi a amiga passando aqui hoje em dia. Não, troca! Comi, não! Não, mas ainda ela tá aqui acompanhada, Lino. Caralho, ele agora fodeu, Lino. Uou! Eu trouxe o presentinho dela, mas ela já tá hoje, né? Tinha aqui, né? Ela passar sozinha. Pois é, o que? Ele dá uma fechada pra mim, eu vou... Milão, não, troca, Camilão! É, eu sou... É, eu sou... Maldição! Maldito, Camilão! Essa inteligência artificial da Ubisoft é das boas. Boa, Camilão! Fez a boa! Não, esquece que ele só vai. Troca de novo. É o N3, não adianta. Compra, Lino. Vai, vai, Camilão, não seja por sozinha. É, eu sou de casa. Camilão! Eu sou de casa. Vai, só, lhe dá o teu. Puta que pariu, eu tenho duas opções. Vai, tu quer fazer eu comprar, compra aí, vai. Ou tu deve tá com uma cartinha coloridinha, ou tá com quatro mais aí. Por favor, Lino. Puta que pariu, que decisão merda que eu fiz. Eita, o bagulho tá acirrado. Vai, Camilão! Camilão! Eita, porra, Camilão! Agora é a Corpo, Camilão. Eita, porra! Puta que pariu! Para o cú, tu não comprou nada! Vai, Lino! Porra! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Acabou a emoção do esporte. Puta que pariu, Camilão! Ô, os caras tá entregando o jogo pra porra do Lino, velho. Porra, você! Tu não comprou nada! Deixa amarelo, deixa amarelo. Oh, não! Ai, meu Deus! Perdemos, velho! Ai, meu Deus! Perdemos, perdemos! Ai, meu Deus! Boa, boa! Eita, o Camilão! O Camilão, ele se revelou um Autobots. O Camilão vai vencer! O Camilão vai ganhar! Vai, Camilão! Que é isso? O que que tá... Oh, não! Boa, Lino! Boa! Pune com a vida dele! Fica minha também! Oh, não! Meu Deus do céu! Camilão, escolha essa minha mente! Filho da puta! Ah, meu Deus! Resolha! Morre, Resolha! Ele não tem amarelo, não! Ele não tem amarelo, não! Ele não tem amarelo, não! Não joga vermelho, velho! Vermelho, não joga! Vai, Lino! Passa essa porra! Filho da puta, Camilão! Camilão? Não, Camilão tá muito... Vou dar pro Camilão! Boa, boa! Vai, Camilão! Vai, faz a good! Ganha, Camilão! Vai, Camilão! Vai, Camilão! Filho da puta! Porra, Camilão! Vacila! O Lino é safado! Fica esperando o Camilão se vacilar! Meu Deus do céu! Lá, o que que eu faço? Joga, Zodio! Porra! Ah, meu Deus! Tu vai me fuder, caralho! Caralho! Não! Põe uma lomba! Ai, não tem azul não, Lino! Por favor! Puta, que pariu! Porra, mano! Ai é foda! Calma, calma! Calma! Jogou psicológico invertido, Zodio! Calma! Não! Comilão! Pelo amor de Deus! Você entregou o Comilão, filho da puta! Filho da puta, ia do caralho! Que amor, ele é a merda! Filho da puta, mano! Que filha da puta! O cara te meteu mais dois, duas vezes, Comilão, seu merda! Porra, Comilão! Comilão tá vendido, filho! Tá vendido, comprado! Vendi! Ô, você aqui depois, joga mais, Sargent! Valeu, valeu, valeu! Eu vou botar comida, eu vou botar comida! Não, bora continuar! Não, começou, filho! Botar comida? Botar a minha mão na tua cara, seu vagabundo! Eita, poxa! Começou! Tegou o redote já pegando aqui! Eita! Toma! Receba, filho! Receba! Vai ganhar na cara do caralho, tá ligado! Eita! O que é isso, Comilão? Porra, Comilão! Ai, tu me fode! Bloquei ele também, Zuz. Toma, Comilão! Larga de ser otário! Pau no cu! Pra te ser... Pra largar de ser otário! Pra dofria, né? Pra olhando você, né, Comilão? Pra te ser pra parar de ser otário! Vai, Léo! Go pra Lilo! Ele não tem amarelo, já sabe, né? Ah, então você que é vermelho, Lilo! Ele não tem amarelo? Não! Não! Eu vou na do Léo! Eu vou na do Léo! Caralho, Leonardo! Você está vendo as cartas? Não é possível isso! Porra, aí é foda, hein? Uh, não! Oh, shit! This is Comilão! Vai, Comilão, faz a... Oh, o Comilão! Pô, Comilão veio ver o... Pô, meu querido! Comilão está jogando com o Lilo, cara! É, mano! Não é possível! Caralho, não vi minha carta, véi! Como assim? Nossa, agora o Lilo vai se esbaldar! Vai, Comilão! Vai, Comilão! Passa, Lilo! Toma aqui pra você, Lilo! Filha da puta! É pro Lilo! É pro meu vencer, o Lilo! Vai, Lilo! Com para o próprio... E aí, meu... E aí, meu... Ah, filha da... Mano, esse cara joga junto, cara! Esse cara joga junto, cara! É em dubla, é em dubla! É ridículo, mano! Esse maluco... É muito ridículo! O Lilo não tem cor nenhum! Comilão, vacilão! Vai comer na minha boa! Oh, Comilão! Fez a boa! Toma! Toma! Caralho! Porra, isso... Ele não tem cor... Porra, se eu não tivesse bebê... Vai ver esse filha da puta trocar a cor, quer ver? Se vagabundo! Se vagabundo! 2 horas vai fazer 1, véi! Boa, Comilão! Porra, resódia! Nossa, mas o Comilão me salvou muito agora que eu tava mentindo! É, ele tá jogando pra alguém aí! Só não joga pra mim, spawn no cu! Opa! Só porque ele tá do lado da mesa! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Puta, mano! Se o Comilão bater, vai ser muito feio igual! Lilo, fode o Comilão, Lilo! E o Lilo também não tem! Caralho, mano! Oh, o Lilo Figger! O Lilo Figger jogou acertadamente, caralho! O Exódia ganhou, caralho! Muito obrigado, senhores! Muito obrigado, senhores! É um par de buss! Caraca, o Lilo, mano! O Lilo foi um anjo ali pra mim, cara! Vocês são spawn no cu, velho! Ah, eu escolhi o teu, Léo! Acho que já baixou! Ele foi um anjo ali pra mim, cara!